A minha vicinha tá cansada Sofia, olha. Cansada Sofia? Trabalhou muito hoje? Trabalhou muito hoje? Você foi? Cansada aqui, fica maior dia de branco, fica maior dia de trabalho, né? Olha galera, a pessoa tá cansada. Cansada aí, fica escoçando. Calma aí, cai só de novo, né Sofia? Já foi, tem que descansar o corpo, vai chegar agora com a perna vindo aqui, vamos lá gente, vamos ser membro, vamos ser membro da família animada. Vamos lá, corre lá, se inscreve, dá o like, quem não for, que é a maior dica na jogadura nos vídeos aí, viu galera? Se precisar, mas vai ter conteúdo bom pra vocês. Hoje é o final de semana, o negócio é embaçado aqui pra gente. Quem não for membro, vamos se inscrever pra ser membro. Quem não for inscrito, se inscreva no canal aí, família animada. É super chato aí também. Quem não for inscrito, se quiser colaborar com a família animada, Quem não for inscrito, tá cansado galera, aí já aí, aí não. Fazer o que, né? Que dia de descanso. Que dia de descanso. Carde já. Amanhã é outro dia. Vamos que vamos. Eita no pai. Carinha dela aí. Tá bonitinha deitada, né? É a filhinha de papai, é? E aí galera, a nossa filha descansando aí um pouquinho. Tenta deitar na caminha dela, dormir. Que amanhã é outro dia. Não é, dona Sofia? Pois é, né gente? Vamos que vamos. Corre lá, vamos ser membro. Vamos ajudar a família. Animada, nós estamos passando muito a colaboração de vocês. Muito obrigado, quem já foi inscrito. Quem já é membro, muito obrigadão do coração, viu? São bem-vindos no nosso canal. Quem não for, vai lá, corre lá e seja membro, viu? Quem quiser, né? Pois é, galera. Vamos lá, se inscreveu já lá. E o Cabeça Branca agora vai descansar também. Não é, dona Sofia. Não é, Sofia. Falfinha. Valeu. Se inscreve, dá o like. Seja membro, galera. Tchau.